Eu sou de Pau Eu sou de Pau Eu sou de Pau Eu sou de Pau Hum se yeh shoj kar koi bada kera Ek vandé peh umane puzer jayegi E que o Namãe se o que ele está se vê Que a hernia já que tem em halei e o fa Que a hernia já que tem em halei e o fa Que a hernia já que tem em halei e o fa